Estamos a terminar 2015, hoje realizou-se o último jogo no Estoril e, coincidência, conseguiu-se festejar este Natal também como priu. O balanço é que faz este 2015, desportivamente? Bom, desportivamente eu devo dizer que não é aquilo que eu desejava. Estou absolutamente seguro de que não é aquilo que todos os vitorianos desejavam. Nós somos ambiciosos por definição. De facto, começámos o campeonato de uma forma menos bem conseguida, mas aos poucos estamos a tentar recuperar. É isso que eu tenho dito, é que com o trabalho nós vamos conseguir dar a volta. Vamos continuar a querer disputar todos os jogos de uma forma muito forte. Discutir sempre os três pontos e depois vamos fazer as contas no fim. A jogarmos assim, com este empenho, eu acho que nós podemos ir dando um bocado à volta aquilo que começou mal. E, portanto, o que eu deixo aqui de fundo é uma palavra também de esperança aos vitorianos e aproveito já agora, se me permite, para dizer um bom Natal a todos e um ano de 2006 pleno de sucesso, de paz, de amor e que traga tudo de bom que as pessoas, no fundo, desejam. Aproximas semanas de muito trabalho, o reabertura do mercado. Sim, vamos ter que trabalhar um pedaço. Essa é uma pergunta malandra, sabe bem que eu não posso falar muito nesta altura. Temos trabalho de casa feito, nisso não garante tudo, mas seguramente tem razão. Vamos ter trabalho árduo, vamos ver o que é que conseguimos fazer ao fim, depois de terminar a janela de janeiro, se conseguimos fazer aquilo que desejamos, dar algumas pinceladas e conseguir alguns reforços, que, de facto, eu reconheço que estamos a necessitar, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Não posso dar garantias a ninguém, como é óbvio, o futebol é mesmo assim, a vida também é assim, mas que vamos trabalhar, vamos, isso é garantia.